E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Loco Selvagem E oi gente, vai trazer mais um x1 aqui de fruta gente, só que dessa vez no King Lagrange Entre duas frutas gente, entre a areia versus a neve gente Exatamente gente, duas frutas loguias aqui pra disputa aqui no canal Beleza? Bom gente, mas antes de começar o vídeo, se alguém quiser participar aqui da tripulação do Loco Selvagem Aqui no King Lagrange Comente aqui embaixo que é o Adisono Ou se você quiser gravar o vídeo aqui comigo no Waffles Comente aqui embaixo e bora gravar junto gente A companhia de vocês é bem vinda gente Comente o jogo que vocês querem que a gente grava gente e bora gravar junto Beleza? Bom, então vamos começar o x1 gente Primeira pergunta gente, qual que é a melhor pra farmar? Tá gente, a fruta da areia, ela tem uns golpezinho aqui legal e pá Tem umas animaçãozinha da hora Você consegue fazer isso aqui que dá um dano bem forte Ou esse aqui que eu acho bem doido Que a gente faz tipo aquele ataque do buraco negro do Brock Fruit Da fruta da escuridão gente Só que a gente faz aqui na areia, aqui no King gente Esse golpe aqui ó Esse golpe aqui gente ó Tá vendo? É uma areia movediça Lembra muito o golpe da escuridão lá no Brock Fruit gente Só que mesmo assim gente Essa fruta você precisa utilizar pelo menos o C, o X Tem que fazer uma combinaçãozinha aqui gente Já pra matar NPC É, no boss no caso Mas se a gente for matar uns NPC mais fraquinhos Quatro gente Mesmo assim a gente precisa utilizar dois golpes Mas e se os golpes gente São golpes fáceis assim para se farmar Não são tão complexos Não são tão difíceis Tem uma distância Hadwif que você consegue alcançar Só que mesmo assim A fruta da neve ainda tem aquele golpe V Que é top demais Que a gente consegue matar todos os boys Ao mesmo tempo gente Com isso a fruta da neve ainda fica na vantagem Para se farmar gente Porque é esse golpe que a gente mata todos os boys A gente fica muito na vantagem contra NPCs Mais fracos gente O poder V aqui e pá Ativa o poder V gente E vai morrer todos os NPCs Sem você precisar fazer mais nenhum golpe Olha isso Tá, beleza então Então fa-farmar ganhou a fruta da nevasca Aí traz a próxima pergunta gente Qual que é a melhor no PVP Bom No PVP gente A nevasca também ganha gente Porque na nevasca a gente tem o desvio gente Que a gente consegue desviar o ataque do NPC Bem rápido Tipo um trão de transporte E a gente consegue atacar o oponente Que a gente tá enfrentando gente Já nessa aqui Ela não possui um desvio gente Ela possui um voar Que aí a gente já ganha na próxima pergunta Qual que é a melhor pra se locomover Aí a fruta da areia é melhor gente Beleza Então no PVP Que a gente precisa Enfrentar o jogador E a gente tem que ganhar dele Então a gente faz uma combinação Ataca ele Aperta o botão aqui da nevasca Pra desviar o ataque dele E ataca ele novamente gente Então é como fosse Eu ataquei Aí quando ele for atacar Eu desvio e ataco ele pelas costas gente Agora vamos trazer a próxima pergunta gente Qual que é a melhor em suporte Bom em suporte gente Ambas as frutas não são boas No entanto A fruta da nevasca A gente consegue Atordoar o oponente Com o V Mesmo se a gente não usasse Status de fruta A gente colocasse aqui Em status Colocasse espada Soco E vida E não colocasse nada em fruta Mesmo se te colocasse nos 3 gente Mesmo assim Você poderia usar a fruta da nevasca Pra prender os jogadores Aqui no meio E aí você faz uma combinação Aqui com o Sustilifo Então ela meio que Só vai ser utilizada Só como um suporte A fruta da areia gente Também possui gente Que é esse golpe aqui ó A gente consegue Prender o oponente E depois faz uma combinação aqui Pra ataca o oponente E etc Mas gente Mesmo assim A fruta da areia Vocês viram que o oponente Conseguiu desviar Tudo bem É um boss né A gente não vai achar Que um boss é fraco né gente Aí não né Mas vamos pensar que fosse 4 NPC mais fraquinho Ó A gente já todoa ele Certo E manda um golpe Bem fortão aqui E mata ele ó Ó Tá vendo Ele não morreu fácil Eu tive que usar Praticamente todos os golpes Ó Ó a fruta da areia Aqui no chão hein Eu comi ela no vídeo Já consegui ela de volta Beleza E agora trazendo Qual que tem os golpes Mais fortes Vamos começar aqui ó A gente começa aqui Com a da areia Ó A areia O Z dela Faz exatamente Isso aqui A gente joga uma bomba Vamos dar um espaço aqui ó A gente faz isso aqui ó Faz uma bombinha Vê? Que ele faz um guspe de neve né Bom Aí vocês viram gente Que Mesmo o golpe da Da neve Sendo mais ou menos Bonitinho Faz esse Ó Esse guspe De neve Mesmo assim Parece Que o da areia É mais forte Gente Dá a entender Que o da areia Dá mais dano Parece que ele é Mais forte De gotas Viram Que praticamente Quase foi gente Então O da areia É mais forte Gente Bom Agora no X Gente O X aqui Da areia Faz isso aqui Que é forte Pra demais Deixa ele Praticamente Sem vida Já o X Da Da neve Gente O X Que ele faz Esse Cenário aqui Que a gente consegue Prender os boys Lá dentro Não dá pra entrar Ele fica preso Lá dentro Tá gente O X da neve Gente A gente faz O famoso Prisão A gente consegue Deixar os Os NPC Gente Ou o jogador Que a gente Tá enfrentando Preso dentro De uma gaiola Gigante Gente E esse aqui Mas mesmo assim Até que perde Até que perde bastante Se parar pra duvidar O dano Que ele perde É praticamente Quase igual Esse aqui Ou Ou igual Então Assim Pra ser justo Então nesse aqui Vamos dar Vamos dar o ponto Para as duas Porque praticamente O dano É parecido Beleza Já o V Já o V Já é bem Diferente O V da Da areia É bem Ruizinho Faz um redemoinho Só que Mano Ele praticamente Ele perde bastante Vida até Só que O da neve Ele tanca Né gente Ele literalmente Mata Quatro NPC Ao mesmo tempo Gente Então aí Não tem nem o que se falar Gente A fruta da neve Melhor nesse golpe E aí Temos o E Gente O E na fruta Da areia A gente voa A gente consegue Se locomover E no da neve A gente consegue Desviar E atacar O oponente Gente Então o da neve É melhor Para caçar Bolt Para fazer um PVP E já nesse aqui É bom Para a gente Se locomover E chegar Nas próximas ilhas Sem precisar De ter um barco Gente Então ambos São bons Né gente Porque cada um Foi feito Para uma coisa Então os dois São bons Fechou E agora Trazendo A gente A pergunta do Bolt Eu respondi junto Com a do PVP A gente Tá A nevasca É melhor Tá bom Agora Trazendo as duas Perguntas finais Qual que é melhor No geral E qual que é melhor Em combo Melhor em combo Gente A gente precisa Dar uma estudada Melhor Assim Para a gente Ter uma noção De que é melhor Como a fruta Fazendo um combo Sei lá Dá para fazer Dá para fazer uma combinação Com a sua fruta E com a sua espada Facilmente Com a fruta Da areia Não é tão difícil De se fazer Não Beleza Então essa de combo Vou deixar um ponto Para as duas Porque eu acho Que as duas Tem a capacidade De ser boa Em combo Beleza A rede melhor No geral Deixar aqui Para vocês Comentarem Qual que vocês Acharam melhor Se vocês Preferem a gelo Que tem Se vocês Preferem a areia Que dá para locomover Ela é boa Nos ataques Tem Esses dois Ataques aqui Que são Top demais Ou se vocês Preferem a neve Que tem um ataque Caótico Que você consegue Matar 4 NPC fácil Um ataque E Que você consegue Desviar O jogador Que está te enfrentando E você mandar Um combo Bem interessante Em seguida E você ainda tem Um ataque De prender Os NPC Dentro do local E depois Arthur doar o chão E eles ficam presos Tanto os NPC Como o jogador Bom gente Meta concluída Aqui né Terminamos Aqui o X1 Foi uma batalha Bem assiliada Entre as duas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou De se inscreva No canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijos Beijos Tchau Tchau